Olá, bem-vindo a todos, obrigada. Olá, boa tarde. Marcelo, queria começar com você. A gente sabe que a oferta de produtos e serviços está cada vez mais presente na vida das pessoas, desde wallets de varejistas, marketplaces e pagamentos via celular. E isso tem uma enorme capacidade de afetar as PMEs em larga escala. Como é que você vê os desafios desse movimento de embedded finance? E quais são as principais aplicabilidades? Quais são os principais casos de uso que você conseguiria citar aqui para a gente? Primeiro, boa tarde a todos. Eu acredito que o grande desafio que foi posto no mundo das PMEs é a questão do custo de aquisição de clientes. Você viu um movimento em que quem atingiu a PME de uma maneira muito onerosa foram as adquirências que conseguiram se remunerar mantendo um certo grau de oligopólio sobre as linhas de recebíveis. Nós hoje vemos uma mudança estrutural nessa questão. E o embedded finance é um dos caminhos pelos quais você tem uma redução brutal de custos de aquisição de clientes. Porque esses clientes já estão interligados a grandes indústrias, a grandes varejistas. Consequentemente, permite esse acesso com um outro ganho, o ganho informacional, no que diz respeito à questão de conteúdo da relação entre os dois que esse player tem. Como a gente se posiciona em relação a isso? A Liber é uma grande empresa proveedora de embedded finance. A gente não é um banking as a service. A gente é um service as a banking. Quer dizer, a gente é capaz de oferecer end-to-end do menor fornecedor de uma determinada companhia até o barzinho da dona Marieta na favela da Maré, soluções de crédito, de meios de pagamento e de seguros, de modo que você possa atender essa indústria com a qualidade que ela precisa para que ela possa prover soluções para os seus stakeholders, sejam eles fornecedores ou clientes. Esse é o conceito que norteia a nossa visão. Então, ao integrar um grande volume de PMEs ao longo de cadeias produtivas, a gente é capaz de otimizar a prestação de serviço e crédito. Tem dois desafios que a gente vê casados a essa questão. O primeiro, um deles é, obviamente, o desafio informacional. Quer dizer, como chegar na PME na hora certa com o conteúdo certo para atender a necessidade dela? Isso a gente passa a fazer porque, se olhando como service as a banking, a gente fala com essa PME. A gente tem, por exemplo, modelos preditivos para fornecedores, a gente desenvolveu uma mesa para atender fornecedores, a gente tem a mesma visão quando a gente distribui o crédito através da força de vendas da indústria. A gente fala com a PME, seja via indústria, seja via direto. Então, esse é um problema crítico que a gente procurou abordar e resolver. Porque, se você não tiver esse diálogo, você não consegue ser um player vital para essa PME. E ele tem que estar ligado a você. E aí vem a segunda questão. Você tem que estar na jornada da PME. Eu pego dois exemplos. Empresas de telecom têm um enorme volume de PME e não conseguem fazer atividade financeira com elas. Por quê? Porque, simplesmente, não estão na jornada. Eles têm o acesso, mas eles não têm o canal. E, para você estar na jornada, tem dois momentos que são muito críticos. O momento que a PME compra e o momento que a PME vende. E é exatamente isso que a gente captura. Quando o varejo compra da indústria, a gente está lá. E, quando a indústria compra do fornecedor, a gente também está lá. Então, é a presença ao longo da cadeia produtiva, participando ativamente da jornada, que nos permite realmente capturar o valor. Então, eu brinco que eu adoro o banking as a service como meio de me permitir ser service as a banking. Alencar, quer comentar um pouquinho? Um complemento, Marcelo. Primeiro, boa tarde a todos. Só fazendo uma introdução. A Sênior é uma grande desenvolvedora de sistemas de gestão no Brasil. E colabora totalmente com a visão do Marcelo, principalmente que nós temos o cliente. Nós estamos engajados com o nosso cliente. E, hoje, a gente entende que nós podemos ajudar o cliente de duas grandes formas. Nesse sentido dele utilizar cada vez mais os serviços financeiros e ter acesso a serviços financeiros. O primeiro ponto é ajudar o cliente na sua transformação digital. Na sua jornada de evolução digital. E o segundo ponto é levando os serviços financeiros de uma forma, de uma experiência muito facilitada para isso. Nós iniciamos essa jornada em 2015, cerca de 2015, onde a Sênior começou a estruturar toda uma plataforma tecnológica baseada muito em APIs e microserviços. Então, isso é o Alicerce, que a gente ajuda hoje os nossos clientes, levando eles cada vez mais para a cloud, auxiliando os nossos clientes na questão de automatização de seus processos através de BPM, de RPAs, auxiliando ele no ganho de produtividade através de bots para conversação com seus clientes internos e com o mercado. E aí, eu acho que tem um ponto que a gente tem feito na transformação digital, uma grande diferença, e creio que é o futuro. O cliente tem um ativo valioso na mão, que é o dado. E o dado tem, nesse novo contexto, um valor extremamente relevante para a gente conseguir gerar um crédito melhor para as PMEs. E o segundo ponto que nós temos contribuído nesse sentido, nós construímos e criamos do zero uma fintech em 2020, que se chama WIPO, que hoje leva serviços financeiros tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas. E agora eu quero aproveitar esse momento também para ampliar o que é o cliente. A gente tem levado também serviços financeiros, não só para o CNPJ, mas também para os CPFs. E ao entorno de uma empresa existe um ecossistema de colaboradores e terceiros e parceiros que podem usufruir também de serviços financeiros. Bom, obrigado de novo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Grazi. Alencar, Serfatia. Acho que é um prazer estar falando com vocês aqui, com dois não só amigos, mas também parceiros aqui do banco nessa jornada. Uma coisa que a gente acredita muito no banco é que você colocar o máximo de ofertas em um só lugar, que é esse conceito de Embedded Finance, finanças embutidas, você embutir essas finanças, seja num app, seja num RP, seja num sistema de gestão, você libera o empreendedor para estar produzindo, para estar vendendo, para estar desenvolvendo, para estar crescendo o seu negócio. A gente brinca que ninguém acorda de manhã, o empreendedor fala assim, opa, hoje eu vou fazer aqui um fluxo de caixa, opa, que legal, eu vou no banco tomar um empréstimo. Isso é uma necessidade dele, isso é uma atividade corriqueira do business dele. Então, o máximo que você conseguir, colocar ela junto de outras atividades que ele já precisa fazer, seja na cadeia de suprimentos, seja na parte de vendas, seja na logística do seu produto, quanto mais o financeiro estiver ali dentro, e ele estiver fazendo isso sem fricção, a gente acredita que isso é em benefício do cliente final, você consegue conceder um melhor crédito, você consegue conceder um crédito de melhor qualidade, você consegue prestar um melhor serviço, e oferecer um melhor produto financeiro para o seu cliente. Então, tem dois aqui, de novo, dois parceiros grandes do banco aqui ao meu lado, que acreditam nesse conceito e praticam conosco. Esse é exatamente o foco que a gente vem dando quase que diariamente no BTG e na nossa oferta de produtos para PME. Pegando até um ponto do que você falou, Estaloni, minha próxima pergunta é a respeito de, enfim, um dos maiores gargalos aqui do PME. Então, um dos maiores gargalos do PME continua sendo acesso ao capital. Aí, Alencar, como é que você acredita que a sua empresa possa contribuir nesse sentido? Assim, voltando, primeiro, apoiando esses clientes na sua transformação digital, cada vez mais os nossos clientes, eles têm que estar conectados no mundo, eles têm que ter capacidade tecnológica para que seus produtos, para seus sistemas de gestão estejam conectados aos serviços financeiros, e isso hoje se faz muito através de APIs, de tecnologia. E também tem um ponto superimportante. Hoje, quando a gente analisa a experiência de consumo dos serviços financeiros, eu vou chamar de fria, mas talvez não seja o termo mais adequado, mas ela é... O banco faz uma parte, o sistema de gestão faz a outra parte. Ou seja, cada ator está mais ou menos no seu quadrado. Então, isso é o que nós estamos investindo, é o que o BTG está investindo, o Marcelo, a Liber está investindo. É cada vez a gente gerar uma experiência em que esse processo se torna transparente para o cliente e que ele volte a pensar no seu negócio. Só que hoje, as experiências, se a gente pegar um processo de crédito tradicional, eu preciso, a minha empresa, vamos pegar como exemplo, a minha empresa fatura 100 milhões, eu preciso de 10 milhões nos próximos seis meses, eu tenho que ligar para o banco, o analista de crédito vai pedir uma infinidade de informações para você, ele já tem dados públicos, mas ele vai pedir informações da sua empresa para ter uma atualização disso, ele vai pedir garantias. Olha, se for um processo rápido, vamos dizer que vai durar de 15 a 45 dias, em média, para essa tomada de crédito. Isso, dependendo do negócio e da velocidade com que a gente está vendo as transformações, pode ser tarde demais. Pode não ser mais no tempo que aquela empresa precisa. Então, eu quero colocar aqui um enfoque bastante grande no que nós estamos fazendo, é cada vez criar uma experiência mais fluida, mais transparente para o cliente nesse sentido. Eu brinco que nós temos três clientes na companhia. O fornecedor, o financiador, sem dúvida nenhuma, e o âncora. Então, quando a gente olha, por exemplo, o supply chain finance, de acordo com o tipo de cliente, o financiador muda. Por isso, a gente tem hoje 19 bancos dentro do nosso marketplace e 60 FDICs. É um trabalho hercúleo, porque cada grupo de FDIC está disposto a um determinado tipo de risco. Com isso, a gente nunca teve problema de falta de funding. A gente fez 55 bilhões de dólares já de volume transacionado. Ano passado foram 25. Eu te diria que não houve esse problema, porque esses caras são suficientemente especializados. Nós também tínhamos 2 mil pessoas físicas que nós até paramos de operar por falta de ativo no supply chain finance. O supply chain finance vai ter uma transformação importante, que é a duplicata escritural. Ela vai dar condição de você transformar, assim como você transformou o recebível num meio de pagamento e também numa base de crédito, a duplicata escritural vai ter o mesmo efeito. Só que o mundo das duplicatas é quatro vezes maior que o mundo dos recebíveis de cartão de crédito, o que vai gerar um efeito muito expressivo quando os fornecedores puderem listar as suas duplicatas, quaisquer que sejam, as empresas devedoras. Isso vai proporcionar aqui essa indústria de multissacado, multissedente, mude dramaticamente e esse custo de crédito desabe. E nós estamos nos preparando para atender esse tipo de fornecedor desta maneira e eu brinco que vai ser a Bolsa de Raíldo brasileira. Você não vai fazer uma Bolsa de Raíldo com CRI, está certo? Você não vai fazer uma Bolsa de Raíldo só com debênture. Você vai fazer uma Bolsa de Raíldo quando você tiver grandes volumes, com alto grau de permeabilidade e muitos investidores acoplados. E esse é um sonho que está na agenda da gente como está na agenda do Banco Central. Do outro lado, quando a gente olha para o Sales Finance, aí muda, porque do lado daqui é o balanço das empresas que está dominante, do lado de lá é a pulverização que é dominante para te permitir dar o crédito. Então, aí a gente trabalha com modelos estatísticos muito sofisticados, algoritmos combinado com política de crédito e aí nós criamos FIDICS com nossos parceiros. Esperamos fazer isso com o BTG, assim como já fazemos com outros players para financiar esse mundo da pulverização, cujo rating definido para crédito e a forma de avaliar esse crédito é muito diferente do primeiro. Então, apesar de tudo fazer parte da cadeia produtiva, cada segmento da cadeia produtiva tem características muito próprias. Eu te diria assim, o que falta no Brasil não é funding, o que falta no Brasil é qualidade de gestão de crédito. Essa é a verdade. Nesse momento e ao longo desses últimos tempos, você não teve esse problema. O problema é que você tem pouca informação, pouca qualidade de avaliação de crédito para o PME e aí, consequentemente, ninguém quis esse risco. Se você olhar um negócio interessante, e foi até dito pelo Roberto hoje, o mundo das grandes empresas, que dependia completamente dos bancos, ele migrou para o mercado de capitais, está certo? E, com isso, abriu-se espaço para outros formatos de concessão de crédito. O problema é que tem um gap entre essa migração e escala nesses outros formatos. Então, hoje, o que você tem de estoque de crédito de PME ainda é, sinceramente, risível comparado ao volume do que era o mundo de grandes corporações dentro dos bancos. Então, tem espaço, sim, mas falta um mecanismo de conseguir precificar isso de uma maneira compatível, ainda mais numa economia que tem ciclos muito agudos de juros. Você saiu de 2 para 14, numa velocidade luz, está certo? Já tem gente achando que tem que ir de 14 para 2, o que é uma obscenidade, está certo? Uma outra velocidade luz, que não vai acontecer. Mas essa volatilidade de juros tem implicações tanto no setor específico, como, por exemplo, o varejo, quanto nos próprios balanços dessas companhias que ficam muito vulneráveis. Então, acho que essas assimetrias brasileiras é que geram, obviamente, características de risco de default que você não vê nas economias desenvolvidas. Então, todo mundo diz assim, Ah, o Brasil, para chegar a ser proporcional a um país desenvolvido com os Estados Unidos, tem que quadruplicar. Esquece, o Brasil não é os Estados Unidos, por definição, não pode ser comparado a ele. Está certo? Mas acho que o espaço está aí posto. O desafio é grande e complexo. Aí a gente pode falar de Open Finance, Aquarius, a gente vai falar sobre isso, mas há ainda um longo passo a ser dado. Eu vejo na regulação que foi um fator muito positivo e os desenvolvimentos do Banco Central críticos. Acho que a duplicata escritural, que é o próximo, que deve vir aí, e o Open Finance, ajudam ainda mais nessa caminhada. Só voltando aqui à pergunta, é o primeiro ponto do Alencar. Eu acho que, fazendo aqui uma analogia que eu gosto de fazer, da mesma forma que você está lá navegando no teu Netflix e ele começa a entender quais são as suas preferências, quais são os seus padrões, quais são os seus comportamentos, seja Netflix, seja Instagram, e ele começa a te oferecer produtos, conteúdo, etc., em função das suas preferências, em função dos seus comportamentos, a gente acredita que esse mesmo conceito pode ser aplicado no mundo das finanças. Por que não? Você está vendo lá no teu sistema de gestão, no teu ERP, que você é precisado tomar um capital de giro para fechar a tua folha de pagamento em cinco dias. Por que não te oferecer uma solução de crédito? Ele está vendo que você está com um problema na sua cobrança, está precisando fazer a emissão de boletos, por que não te oferecer uma solução que resolva o seu problema. Então, a gente entende que, quanto mais data center que você for, quanto mais você tiver o teu sistema aberto, via API, com outros parceiros, você consegue solucionar mais dores do seu cliente e trazer mais gente para o seu ecossistema, com mais gente no seu ecossistema, você ter mais dados, resolver mais problemas. Então, fazendo essa analogia que eu gosto de fazer, pega lá o Netflix, o Instagram, que todo mundo provavelmente usa, eu estou vendo aqui, estou tentando comprar lá um produto e ele começa a me oferecer vários produtos, outras opções daquele produto. Por que não isso acontecer no mundo das finanças? Você está com o caixa parado, por que não te oferecer uma boa opção de investimento? Você está com um furo no teu fluxo de caixa, por que não te oferecer uma solução de empréstimo? Então, o que a gente acredita é que, da mesma forma que o Netflix, o Instagram e outros oferecem esse tipo de solução, isso é plenamente aplicável também no mundo financeiro. Um outro ponto aqui, a digitalização levou todo mundo a consumir essa nova doutrina tecnológica que você acabou citando, que são as APIs, o que é fundamental aqui para o embedded finance ser viável, ser possível. Na opinião de vocês, quais outras tecnologias vão dar continuidade a esse movimento? Eu acho que aqui é bem o cerne da questão, porque a gente está falando aqui bem de tecnologia, hoje, então eu queria que vocês dessem um pouquinho de cor do que vocês têm visto. Eu vou pegar a cola aqui do meu amigo Serfati, que acabou, deu vários exemplos aqui. Eu acho que essa agenda que a gente tem visto do Banco Central, acho que nos últimos anos, é uma agenda que tem continuidade, eu acho que está aqui para transformar o mercado. Eu acho que você pega a registradora de cartão de crédito, que hoje já está super operacional e funcionando, já é uma enorme transformação, um negócio que há cinco anos atrás tinha gente que achar utopia. Você pega o Pix hoje, que está totalmente democratizado, acho que talvez não tenha uma pessoa no Brasil hoje que não tenha ainda evitado uma transação com o Pix. Você tem o Open Bank, o Open Finance, que vai abrir essas informações, você vai ter uma gama enorme de informações, você vai conseguir dar um crédito melhor para a empresa, você vai conseguir oferecer um produto que mais se adeque com a necessidade da empresa. Você tem a registradora de duplicatas eletrônicas, que também é um mercado que é quatro, cinco vezes maior do que o mercado de cartão de crédito, que já está operacional hoje. Então, acho que essa agenda já existe e a gente está vendo a transformação acontecer dia a dia na nossa frente. Então, sou um esperançoso, sou um otimista, eu acho que muita coisa já tem acontecido, acho que a pandemia também acelerou muitas dessas transformações, que já iriam acontecer talvez num prazo mais longo, mas, então, acho que muita coisa já aconteceu nos últimos cinco anos e acho que a agenda para os próximos três, quatro, cinco anos é muito proveitosa também. Acho que a gente tem que tirar proveito dela para o benefício das empresas, benefício da sociedade, benefício das pessoas. Eu acho que uma coisa muito importante é a mudança de eixo, de decisão. Os bancos definiam o que estavam dispostos a prover para as grandes empresas. Hoje, as grandes empresas definem o que elas querem dos bancos. Agora, das grandes empresas, a gente vai entrar para as PMEs. Quer dizer, os movimentos do Banco Central visam diretamente mudar o eixo de decisão. A PME, quando puder descontar uma duplicata, ela não precisa ficar fixa a uma instituição. Quando os dados dela estiverem disponíveis, ela não precisa ficar fixa a uma instituição para ter crédito. O eixo estará mudando. E isso é uma mudança transversal de decisão econômica. Então, o pricing deixará de ser de um oligopólio para o pequenininho, mais do pequenininho para o oligopólio. Isso é vital. Isso é transformacional. Isso é disruptivo. A tecnologia é o caminho para permitir que isso aconteça. E a gente vê esse movimento como muito saudável. Nesse momento, quando você passa a ver essa mudança de eixo, você vai ter muitas derivações. Os produtos financeiros também vão ser alterados. A duplicata, por exemplo, vai ter milhares de novos usos. Você vai poder... E aí vem, por exemplo, o Pix duplicata. O Pix duplicata é uma invenção incrível, porque te permite executar, caso a duplicata não seja paga, uma derivação do Pix integrada ao produto duplicata. Então, nós vamos ver muita inovação em cima disso. E essa mudança de eixo, eu acho que ela é central. Então, eu diria que a gente tem uma mudança de eixo no processo decisório, passando o bastão, que veio desde o banco para a grande indústria, e da grande indústria para o PME, e a gente vira data-centric. E data é um outro negócio importante, porque o que se avançou no mundo, em analytics de data, é uma revolução tão grande quanto no mundo financeiro. E aí, eu acho que muito ainda virá. O cruzamento de data, a integração de data, a capacidade de data gerar qualidades cada vez melhores e de aprendizado no próprio processo, na tomada de decisão, eu acho que isso vai... Daqui a dez anos, a gente vai lembrar do que a gente tinha hoje, vai dizer que era a época dos dinossauros. Eu tenho convicção disso. Um complemento das tecnologias. Cloud, Big Data, a questão de IA, vou reforçar o Netflix, Stallone, essa questão da predição, da gente ter algoritmos que entendam o comportamento do cliente e chame uma API do serviço financeiro, disponibilizando um crédito pré-aprovado diante das garantias que o cliente tem no momento que ele tem. Isso é... O que eu estou falando é simples, mas por baixo disso, existe uma engenharia, uma tecnologia muito sofisticada. e isso não tem mais volta. Isso é algo que já está aí e que agora cabe a nós, atores e esse ecossistema, trazer e gerar uma experiência melhor para o cliente. E nós temos, às vezes, até coisas mais simples. A gente está usando agora o motor do próprio BTG para geração de boleto. Não existe mais... Não tem mais conciliação bancária. Você emitiu o boleto, não tem que ir lá alguém depois ver se pagou, não pagou, se entrou, importar um arquivo. Isso é até um negócio bastante óbvio, bastante simples, mas a maioria das empresas hoje existe conciliação bancária. Isso é um negócio que vai desaparecer. Se o cargo da pessoa é esse, ele já pode pensar em outra coisa a fazer na vida. Porque muitas coisas que hoje geram trabalho operacional para o cliente, isso vão... Com todo esse trabalho do Open Bank, que do Open Finance, eles vão desaparecer. E isso é tempo para a empresa. Certo? Isso é tempo para a empresa, isso é mais espaço para ela se dedicar àquilo que ela... Ao core dela. Pegando só esse gancho aqui, só complementando, acho que é um ponto de elencar super importante, porque todas essas tecnologias não vão só no sentido de, por exemplo, falando aqui muito de crédito, baratear o acesso ao crédito, etc. Mas você barateia o custo operacional da empresa. Você falou, pô, lembro na época que você tinha... A empresa que fazia custo tinha gente que ia lá bater cheque, datilografar cheque dentro da empresa. Hoje não tem. Você tinha gente que ia conciliar boleto, você tinha gente que ia lá levar a duplicata no banco para o banco descontar. Então, não é só na redução do custo de crédito. É toda uma redução operacional, uma redução de DNA dentro da empresa. Então, você é o tal daquela corporate inequality, onde o grande vai só ficando maior e o pequeno tende a desaparecer. Você ajuda a diminuir essa desigualdade. Você dá condições do pequeno competir quase que de igual para igual para o grande. Isso aqui é super importante para fazer a economia gerar, porque você pega os pequenos. Hoje, seus grandes empregadores, mais de 50% dos empregos que estão atracionados vêm das PMEs. Então, você não pode deixar nunca que esse segmento desapareça. Então, tudo que você dá de alavanca operacional para eles, qualquer coisa que aumente o seu nível de competitividade, não só na ponta de crédito, mas também de redução de custos internos da companhia, ter funcionários mais eficientes, ter sistemas mais eficientes, ajuda que ele consiga competir com uma disparidade muito menor das grandes empresas. Marcelo, nos últimos anos, a crise do coronavírus deu uma acelerada nos processos de digitalização das companhias, colocando ali como top priority para quase todas elas. Na sua experiência, você vê que esse movimento é um movimento que veio para ficar? Veio para ficar, mas não vai ficar como veio. Por quê? Porque, na minha visão, não existe condição de você realmente ser um player vital na jornada de quem você não acompanha. Então, o cliente é fundamental. Então, eu acho que, por exemplo, a gente tem uma mesa, tem um volume muito grande de financiamento via risco sacado, que é financiamento a fornecedor, mas a gente tem uma mesa de fornecedores. A gente tem modelos preditivos de demanda de caixa de fornecedores. A gente clusteriza fornecedor, então, a gente sabe o que fala com ele. E, por isso, ele gosta da gente. Chama a gente de banco-líber, quando, na verdade, o banqueiro está aqui do meu lado, mas a gente é chamado de banco-líber porque a gente entende a vida dele. Então, eu acho que, novamente, como eu falei de service as a banking, aqui tem service as a software, e não software as a service. Tem uma dinâmica de integração que exige o conhecimento e, muitas vezes, o contato com o player. E muito mais ainda quando você está falando da grande indústria, porque você está entrando no caminho crítico dela. É a compra que ela faz, que é vital para ela produzir, e a venda que ela faz, para a PME, que é vital para o crescimento dela. Então, existe toda uma integração referente à política de merchandising, como ela vai se posicionar no produto, qual é a estratégia dela de crescimento, qual o mix que ela quer fornecer. Então, não é para ser olhado com a simplicidade de dizer que a tecnologia veio superar tudo. Dentro da visão de jornada, e onde você está integrado com o âncora e também com o PME, a partir dessa relação com o âncora, você precisa entender os dois, o âncora e o PME, e fazer com que a solução seja a menos atritiva possível, seja com a política comercial do âncora, seja com as questões financeiras do PME. É um complemento. Estar no campo não tem nada igual, não é, Marcelo? O que a tecnologia vem facilitar para nós hoje, essa transformação facilitou, é como a gente consegue, hoje, experimentar o que vai... quais os serviços financeiros que nós podemos levar hoje para os nossos clientes? O que vai dar certo ou não vai dar certo? Difícil saber. Só que hoje a gente está experimentando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, a gente lançou, através da nossa fintech, a WIPO, uma solução para o colaborador das empresas que são nossos clientes para ele antecipar o saque do FGTS. A gente fez isso de uma forma muito mais simples do que há 10 anos atrás. Isso, claro, respeitando o LGPD, respeitando com segurança com todas as questões que estão envolvendo hoje. Mas isso a gente fez de forma muito simples. Chegamos nesse CPF, testamos essa solução. Ela teve um retorno muito mais impressionante do que nós imaginávamos, tanto que agora a gente vai transformar em uma oferta, num produto. Então, eu acho que um ganho que a gente teve dessa... O coronavírus, ele acabou acelerando muita coisa que talvez a gente iria ver daqui a 5 anos. Então, essa velocidade com que a gente consegue experimentar hoje, testar em campo, estar junto com o cliente, receber um feedback rápido daquilo que, para ele, faz sentido, eu acho que isso é um ganho importante para nós nesse processo. Eu queria até fazer um... Seguindo a toalhinha de raciocínio, nós montamos um que eu chamo de Smart Checkout. Por quê? O que ele inclui? Ele inclui o Pix, ele inclui total, qualquer formato de Pix, boleto, recebível como pagamento junto à indústria, crédito como meio de pagamento. Crédito hoje é meio de pagamento. Também, quando a indústria adota todos esses formatos de recebimento, seja ele o crédito, seja ele o cartão de crédito, seja ele o Pix, seja ele qualquer combinação disso, ela precisa de conciliação. Então, você tem que preparar o Smart Checkout para dar à indústria a conciliação global de tudo isso. Do outro lado, o PME tem que aprender a escolher isso, porque ele nem conhece, muitas vezes, que ele tem essas opcionalidades. Então, você tem que treinar e preparar o PME para ele dizer assim, não, eu quero aquele crédito que ele está me oferecendo de 90 dias para pagar esse fornecedor, porque aí eu libero o capital para outra coisa. Não, eu vou pagar via Pix, daqui a pouco, com o Pix garantido, que é um cartão de crédito fantasiado de outro nome. Ou não, eu quero pagar, eu vou pagar normalmente, via boleto, porque eu continuo com a cabeça de boleto. Então, eu acho que essa relação da tecnologia com a PME, ela vai ser desenvolvida a partir da hora em que você oferece múltiplas opcionalidades, cardápios para essa PME, onde ela vai avaliar onde ele é mais vantajoso. E a indústria tem total interesse nisso. Não existe um conflito de interesse aí. A indústria, por exemplo, ela gostaria de te vender mais crédito. Muitas vezes, aquele PME, ela não tem capacidade de fazer isso, não é o business dela. Se eu dou o crédito, ela acha ótimo. Se eu permito que ela, se ela consegue receber em recebível de cartão de crédito, ela está no risco do emissor. Então, há uma convergência de interesses entre as estruturas novas de meios de pagamento e crédito e o crescimento do setor real, inclusive na grande indústria. Agora, é um processo de learning, de aprendizado, que não é trivial. E quanto mais se sofistica, mais competências vão ter que ser desenvolvidas. Também, e complementando, a gente fala muito, a gente que milita muito nesse segmento, as PMEs, mas é que a turma fala PMEs, mas assim, você tem PMEs que faturam 300 milhões, PME que fatura 300 mil, PME de 5 empregados, PMEs de 500 empregados. Então, você tem N tipo de soluções. Tem PMEs que já vão contratar uma RP parruda, como é da Sênior, tem PME que vai utilizar lá o marketplace da Líbia, você tem gente que tem uma estrutura um pouco menor. Então, o que a gente acredita é que você tem que prover o máximo de soluções ou através do próprio banco ou através dos seus parceiros. Mas a gente sabe que vai ter gente, você vai oferecer lá 100 soluções, tem um cara que vai usar duas e vai usar super bem duas. Tem gente que vai usar 98 soluções e vai usar super bem também. Então, assim, acho que o que a gente acredita é que você tem que prover a melhor oferta, o melhor cardápio, o melhor portfólio de produtos e serviços que se adeque ao seu cliente. E aí, o cliente, junto com o Data Analytics, com a inteligência artificial, vai conseguir escolher aquela oferta, aquele produto que melhor se adequa à sua necessidade. Stallone, vamos lá. A falta de qualidade sobre o tomador do crédito, muito em razão do uso limitado de tecnologia em várias partes da concessão e do financiamento, aumenta o risco desse tipo de operação e, via de regra, aumenta o juro cobrado pelo sistema financeiro, como acho que você já falou aqui um pouquinho. Quais são os principais pontos que você consegue elencar para fomentar esse mercado? Acho que eu não tenho dúvida que quanto mais dados você tiver a partir das empresas, a partir do seu portfólio, você vai conseguir separar o bom pagador do pagador não tão bom. E, obviamente, você vai conseguir baratear o crédito, dar um crédito melhor, um crédito mais alongado, um crédito, talvez, com menos garantias. Uma companhia que tem um perfil de pagamento melhor e você, de alguma forma, vai exigir mais garantias, vai ser mais conservador com uma companhia que tiver, talvez, um perfil de pagamento pior, um nível de informações pior. Então, eu não tenho dúvida que esse é um caminho, de novo, que não tem volta. E, de novo, fazendo uma analogia que eu gosto, você também está vivendo esse meio open health, open insurance. Então, uma companhia vai olhar, vai ver lá um indivíduo que pratica atividade física, não fuma, nível de gordura baixa, etc, etc, e vai ter um outro que, por algum motivo, não pratica exercício, fuma, tem hábitos de vida não tão saudáveis. Não tenho dúvida que o plano de saúde, o seguro que aquela pessoa vai contratar vai ser mais caro do que aquela outra pessoa. Então, fazendo uma lojinha, a mesma coisa para uma companhia. Uma companhia que tem um nível de divinamento baixo, tem um fluxo de caixa positivo, tem os dados de maneira organizada, você consegue ter uma previsibilidade receita, previsibilidade margem. É um setor resiliente, não tenho dúvida que ele vai tomar um crédito de uma melhor qualidade, um crédito de um preço mais baixo do que aquela outra companhia que tiver um perfil diferente. Então, da mesma forma que isso está acontecendo já hoje no Open Bank, Open Finance, vai acontecer no Open Health, o Open Insurance, já está acontecendo aquela coisa de você fazer aquele, você faz até hoje, todo mundo faz aquele cadastro na seguradora, quantos anos você tem, já bateu de carro, não bateu, o carro fica na garagem, dorme na rua, e a seguradora utiliza aquilo para fazer seus modelos preditícios e conseguir calcular o valor do seguro. A mesma coisa acontece no crédito, a mesma coisa vai acontecer nos planos de saúde, nas seguradoras, então acho que quem não estiver utilizando essa quantidade de dados que estão hoje disponíveis, esses dados, essa disponibilidade só aumenta em benefício próprio, eu acho que está fadado a desaparecer no mercado. Eu acredito, eu brinco sempre que para mim eu gosto muito de aquários, mas se puderem ser oceanos de dados eu ainda prefiro, e aí eu brinco que tem vários oceanos, tem o oceano que vem da indústria, que é um oceano brilhante, porque você conhece como é a inserção desse PME, tem o oceano que vem do ERP, que é outro oceano espetacular para você trabalhar, tem, no caso do fornecedor, tem outro oceano que vem da turma que faz marketplace para fornecedores, que estão vendo lá o volume de compras acontecer. Existem vários oceanos, um é Atlântico, outro é Índico, outro é um lagão, mas esses oceanos são as fontes vitais para você conseguir trabalhar com algoritmos de alta precisão para dar crédito para a PME. Não adianta ir na PME, eu vou dizer assim, a maquininha de cartão de crédito te gera um oceano? Não, absolutamente não, ela é um, ela é um instrumento e ponto final, está certo? E está provado que isso não funciona para crédito. O oceano tem que gerar informação contínua, está certo? Sólida, está certo? E, consequentemente, modelável. Quanto mais oceanos você coloca dentro de um processo, maior a sua previsibilidade no crédito que você gera. Então, a gente é muito adepto dos oceanos que estão integrados às cadeias produtivas, a gente monta isso, a gente trabalha com isso, pensa que eu tenho um PME que compra de cinco indústrias que juntas são 50% de tudo que ela compra. Esse é um belo oceano. Pensa que tem um RP que controla todo o fluxo contábil operacional de uma companhia. Um belo oceano. Pensa que eu tenho uma conciliadora em um zilhão de PDVs. Eu sei todo o sellout dela, é outro belo oceano. Então, a gente quer convidar todos os oceanos, se quiserem se juntar conosco, nós estamos aqui felicíssimos em trabalhar integrado com eles, porque eles é que são a essência do processo. É caque baixo e capacidade de precificar inteligentemente. É isso que faz a diferença. O resto é confete. Confete é legal, todo mundo gosta do confete caindo, eu te ofereço isso, ofereço aquilo, ofereço aquilo outro. Todo mundo adorou oferecer maquininha e cartão de crédito. Era grande moda. Só que ninguém resolveu a dor. A dor não é essa. A dor é o crédito dado de maneira sólida, contínua, estável, para que esse PME possa, com um grau de convicção, investir no seu próprio crescimento. Senão, é um negócio volátil que acaba não atendendo a nenhum objetivo econômico maior. Então, muitos oceanos, está certo, fazem toda a diferença. Bom, acho que a gente já falou aqui um pouquinho dessa agenda bem positiva do Banco Central. E minha dúvida aqui é mais a respeito de quais iniciativas que vocês acham que ainda falta para fomentar ainda mais esse mercado de crédito para a PMS. Marcelo? Bom, eu acho que já tem, como eu falei, muita coisa já acontecendo. Eu acho que a transformação, como eu falei, o que a gente já viveu nesses últimos quatro anos, quatro, mas tem coisa, talvez um pouco mais no curto prazo, algumas coisas mais no longo prazo. Eu acho que é continuidade de tudo que a gente já está vendo. Então, não tenho dúvida que você vai ter uma democratização do acesso ao crédito, você vai ter uma, de maneira geral, os produtos e serviços vão ficar mais baratos, vão ficar mais acessíveis. Então, de novo, eu sou bem esperançoso, acho que se você seguir, eu acho que não tem nenhuma bala de prata, acho que não tem um negócio, não, vai sair, tem uma coisa que vai mudar a vida, não, acho que é aumentar o uso de dados, é o Open Finance, é o PIX, é usar esses, o Data Analytics, inteligência artificial para entender o comportamento dos seus clientes, os padrões dos seus clientes, saber separar o bom pagador do pagador não tão bom. Eu acho, de novo, acho que é um conjunto de coisas que juntas vão democratizar o acesso, vão melhorar o acesso, vão baratear o acesso, vão tornar as PMEs mais competitivas no mercado que elas estão inseridas. então, eu não diria, vai ter um negócio aqui que vai, esse negócio é transformacional, acho que é um conjunto de coisas dentro lá do oceano aqui que o Serfati muito bem disse. Fazendo uma analogia, quando, se a gente pegar 10, 15 anos atrás, a quantidade de investidores na Bolsa de Valores era de 500 mil investidores, hoje a gente tem mais de 5 milhões, acho que tem até receio de falar esse número, provavelmente não está muito certo, ou seja, foi um trabalho que as instituições financeiras fizeram também de educação do próprio investidor. Eu tenho certeza que isso também vai caber a nós, os atores que estão nesse ecossistema, trabalhar muito forte nesse sentido. Hoje existe uma cultura estabelecida de como as empresas, principalmente as PMEs, buscam um crédito dentro da qualidade que eles podem, existe um processo já estabelecido, uma cultura. Não é porque nós vamos colocar um botão dentro do sistema dizendo, clique aqui e consuma aqui, e contrate seu crédito, que isso vai acontecer de uma hora para outra. Então, para fomentar isso e a gente ter uma adesão maior, tenho certeza que é um trabalho nosso também de conscientização e de educação financeira. Muita gente não sabe tomar crédito, certo? Então, e pode fazer coisas erradas tomando crédito errado para as suas empresas, não é? Eu acho que o Marcelo falou uma frase na nossa... Repete depois a frase, Marcelo. Eu brinco que o Mário Henrique Simonsen falava que inflação maltrata e câmbio mata. E daí eu transformei para orientar o pessoal do Alda Libra, eu digo, mercado de capitais maltrata e crédito mata. Porque mercado de capitais, você perdeu dinheiro em uma ação, você vende. A não ser quando é lojas americanas, aí realmente não dá tempo. Mas, fora esse caso, você vende. Agora, crédito não tem como sair, você está abraçado com o destino daquela companhia. Então, eu acho que é muito aplicável nesse caso, eu acho que o teu ponto é perfeito. E eu queria fazer um comentário. A agenda do Banco Central é uma das mais avançadas de vanguarda do mundo. Então, o nosso problema não é a agenda, é a agenda dar certo. Imagina que nós aqui tenhamos que ajudar a escalar tudo isso que está sendo desenvolvido pelo Banco Central e implementado a nível de regulação. Eu fico imaginando uma bolsa de recebíveis com algumas dezenas de bilhões de reais circulando, está certo, em compra e venda de duplicatas, está certo, vai operacionalizar isso. Não vai ser trivial, isso aí é muito maior do que a gente... A gente olha hoje e diz assim, ah, mas isso vai demorar muito para acontecer. Defina muito, porque muito hoje pode ser dois, três anos. E aí não é tanto assim. Então, eu diria assim, nós não temos problema de agenda no Brasil. Nós vamos ter uma bucha de implementação, a gente estava começando, muito grande para estar à altura do que está sendo gerado de agenda. Bom, já vou partir aqui para as nossas considerações finais, mas queria colocar aqui mais uma pergunta aqui para o Alencar. Na sua opinião, as empresas de gestão vão se tornar instituições financeiras ou as instituições financeiras vão avançar na cadeia e se tornar empresas de software? Na nossa visão, a gente vai somar competências. Para sênior, dar crédito é fácil, o problema é receber de volta. Então, eu emprestar dinheiro, essa é a parte fácil. Então, não é um know-how nosso. E pega, por exemplo, o BTG como exemplo, essa competência, essa inteligência, ela foi moldada por anos, por muitos anos. A competência que o banco conseguiu hoje de dar um crédito com qualidade, ele foi estabelecido através de uma série de experiências. Então, não é só, mas eu tenho bilhões para comprar e eu posso construir do zero. Mesmo assim, você vai ter que ter o seu tempo. Não dá para colocar duas mulheres juntas, elas não vão fazer um filho em quatro meses e meio. Precisa daquele tempo. Então, a partir do momento que a gente se posiciona mais com o conceito de plataforma, de levar um mix, um enxoval de ofertas para os nossos clientes, buscando os parceiros ideais que vão complementar essa jornada, a gente acredita que é dessa forma que a gente vai escalar isso de uma forma muito mais rápida e levando isso a uma experiência muito mais positiva para os nossos clientes. Eu acho que essa é a pergunta Tostines, vende muito porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende muito? Está certo? A resposta é a seguinte, os dois. Eu acho que as parcerias vão criar instituições cada vez mais sofisticadas que vão conseguir resolver dores cada vez mais complexas. Então, eu acho que concordo plenamente com ele. Eu imagino o meu mundo combinado com o dele, o potencial de geração de valor para os clientes. Os nossos mundos combinados com o BTG, o potencial de acessibilidade que isso vai gerar e de soluções mais sofisticadas. Eu acho que a resposta é que não existe essa cisão que as pessoas tentam colocar. O mundo hoje é muito mais ecossistema do que a competição, vamos dizer assim, microcefálica do dia a dia. Assina embaixo, acho que você tem muito mais a somar fazendo parcerias do que você ser um bicho estático, único ali. Então, a gente acredita que a gente quer ser muito bom em produtos e serviços financeiros, mas a gente não tem a pretensão de ser bom em tudo. Bom, gente, obrigada. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Lencar. Obrigada, Rogério. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto